E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS hoje fazendo mais um vídeo do H64D H64D vamos falar um pouco sobre o ajuste do feixe do radar essa imagem que vocês estão vendo aqui na tela onde eu tô mostrando com o mouse aqui ela é um print que eu fiz dentro da aeronave que é isso aqui a configuração padrão é eu tava olhando lá no fórum do DCS pera aí e o pessoal para a parece que tá tendo dificuldade para usar esse esse recurso dificuldade pelo seguinte eu tava revendo os vídeos do met e na na verdade ele não mostrou como é que funciona isso aqui ele só explicou o que é ele só explicou que é e no vídeo que ele explicou que ele também diz que vídeos posteriores ele ia explicar melhor como é que é isso aqui isso aqui é a elevação da antena da que usa para varrer o terreno do H64 só que quando você diz terreno tem de considerar muita outra coisa a elevação da aeronave a distância do alvo sua alvo está obstruído pelo terreno então tudo isso tem influência na localização de alvo o pessoal lá do fora diz que eles aponta o radar para uma determinada posição diz que tá na distância ideal mas não tá localizando os alvos mas também temos de você considerar que deixa eu ver aqui que tem que ter além de dessa configuração ali você tem de pera aí o que é sabe aquele esquema de prioridade esquema de prioridade agora lembrei aquele a b e c o esquema de prioridade a é para alvos estáticos e móveis o b é para alvos estáticos e o c para alvos móveis e até aqui ó a alvos estáticos e móveis b alvos estáticos e c alvos móveis mas você tem que considerar esse aqui ó o radar do apache ele tem uma leitura de até oito quilômetros e até oito quilômetros ele pode enxergar alvos móveis até seis quilômetros ele pode enxergar alvos estáticos e o ar que é alvos estáticos e móveis dentro dessas de distância de seis e oito quilômetros você pode enxergar alvos mas a coisa não é bem assim não pessoal deixa eu ir lá para dentro da aeronave para mostrar uma coisa para vocês deixa eu ir no F7 aqui que ele tá na pausa aqui eu vou ter de usar o piloto lá da frente aqui ó eu coloquei esses dois alvos é uma área de teste que eu gosto de usar aqui no mapa do Cáucasus perto dessa cidade aqui ó eu vou tentar simular aqui para vocês verem eu sei observar aqui ó aonde eu tô o tanque vai chegar até aqui observa a diferença de elevação do terreno lá onde ele tá é uma coisa agora aqui é onde vai chegar é outra coisa nos pré-teste que eu fiz aqui quando ele chega perto dessa árvore aqui ele fica visível e de acordo com a altura que eu vou tá lá na hora que eu tiver escaneando e nessa mesma altura e nessa minha configuração aqui ele não enxerga então a a variável a variável para você poder localizar alvos em terreno vai ser muito grande deixa eu correr o vídeo aqui para o vídeo não ficar muito longo tá aí não dá pausa e eu sou só passar para o o assento ali da frente que eu vou precisar simular uma coisa pera aí só diminuir a velocidade aqui para beleza beleza e se eu já virar ali para ser ligado aqui ó o waypoint um está a oito quilômetros de mim deixa eu zerar ele ali ó e a distância que nós vamos testar aqui ó e deixei só ele parar ali pessoal e tá 10 quilômetros beleza deixa eu só acertar aqui pessoal coisa rápida quanto isso eu vou acertar nesse aqui o fc é beleza e aja botão aqui na mão fi ei ei goiás e nove quilômetros vou mandar ele parar aqui pera aí ele vai ter que parar com oito a distância aqui ó e nove ponto oito ele demora um pouquinho para parar pera aí 9.7 e vou fazer o teste de distância na distância máxima 9.5 e aqui é o waypoint um aonde tá o nosso salvo lá é só esperar ele parar ali só só um instantinho o alvo ponto 2 beleza beleza vou mandar ele parar que ele demora um pouco geralmente né eu estou a 140 é eu estou a 140 pés e eu estou a 140 pés e ele parou com quanto 8.2 pera aí deixa eu ir um pouquinho para frente a ideia é testar na distância máxima para ver se ele localiza o salvo e aí eu tava falando lá e o pessoal tá tendo uma dificuldade muito grande mas que negócio você tem você tem de mudar a aeronave de posição você tem de subir você tem de descer você tem de mudar é aí que entra a elevação da antena como o mete é que não não explicou nada sobre ela vão ter que fazer no arroz e feijão aqui oito ponto quatro oito ponto três oito ponto dois vão mandar parar pera aí ele demora um pouquinho beleza oito quilômetros o 7.9 vai parar não o capítulo 7.7 tem problema não 7.7 é só para vocês entender a lógica da coisa beleza deixa eu ver aqui e aqui é a cidade os alvos atrás dessa colina aqui será que pode chamar a esquina colina eu vou subir para mais ou menos 300 pés o que você observa a inclinação do terreno aqui na minha frente ó o terreno caindo para a direita aqui com o mouse ao pessoal o terreno caindo para a direita eu tô a 300 pés 3.280 3.280 3.280 3.280 3.280 beleza obrigado vou acionar o radar e vamos ver aonde o nosso amiguinho tá aqui e aqui que não vai enxergar mesmo essa aqui é a parte mais baixa aqui ó e geralmente ele só vai enxergar quando chegar na árvore aqui ó eu vou acelerar o vídeo ali pessoal só vou mudar para fazer uma mudança aqui peraí e se eu tirar esse aqui encontrou ver e vamos fazer uma mudança aqui na no esquema de prioridades vamos em útil aqui está no ar o ar ele faz dois tipos de varrimento é alvos estáticos e alvos móveis eu vou passar direto para o alvo os móveis que é o nosso em tudo ali é a letra C beleza volta aqui peraí só tirar esse sensor aqui peraí olha pra cima fica aí observa a posição da elevação da antena aqui ó e nada deixa eu só acelerar o vídeo lá peraí e tem que chegar perto dessa árvore aqui senão não tem sentido peraí só acelerar aqui pessoal beleza beleza deixa eu dar um zoom aqui eu vou elevar a antena do radar é que de que de que de volta lá não não tá certo é aqui mesmo eu vou subir um pontinho aqui na inclinação da antena olha lá já apareceu vou subir mais um vou subir mais olha lá sumiu entendeu tanto que essa área é sensível vou descer ele de novo olha lá e vou voltar para o normal olha lá olha lá sumiu é por isso que o pessoal tem dificuldade esse ajuste é muito fino e ainda tem uma consideração aqui deixa eu dar uma pausa aqui aonde ele tá aqui é a área mais alta do terreno e aqui no final dessa rota que eu fiz para ele que aqui ó é a área mais baixa aqui o radar não acha ele não então na hora de você rastrear o seu alvo com radar com radar tem de considerar muitas coisas durante a missão e aqui ó aqui eu tive de dar dois criquinhos para cima é deixa eu ver um negócio aqui peraí o pessoal lá do fórum peraí ah tá aqui alguém disse sabe que negócio que eu não sei se o cara tem caixa para falar isso peraí o dd o dd o dd o dd para baixo aqui ó aqui ó aqui ó existe alguma indicação que me diga onde estou buscando com fs no plano canto inferior ou seja essa escala que dela essa escala aqui é que indica essa antena tá subindo ou descendo ou normal que aqui ó onde ela tá nessa posição aqui tanto é que aqui tem um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco no cinco aqui é sempre o meio voltando aqui ele diz que é esses números aqui tanto para cima como para baixo é a inclinação que a antena faz então se vocês acessar o fórum lá do dcs peraí que página que essa aqui página 6 se você acessar o fórum lá do dcs onde indica indicador de elevação do fcs o pessoal tá discutindo isso aqui então resolvi fazer um vídeo sobre isso com certeza vai ter muito neguinho queima na cabeça mas copiou pessoal deixa eu ver o que mais eu posso mostrar não vamos voltar para lá opa você não tá dentro da aeronave como eu expliquei aqui ó então ali volta lá aqui ó ele vai lá na frente e depois volta então vou dar um tiro vou dar um tiro para ver se ele pega esses oito quilômetros olha lá todo mundo sabe que o réu faia atinge alvo a oito ponto alguma coisa e aqui ainda tô até perto tô 7.7 mas é o que eu queria explicar é justamente essa escala aqui ó deixa eu sair da pausa aqui e ela tá um pontinho acima vou subir um e ainda tá lendo ela assumiu vou descer ele beleza beleza vou descer ele para o normal da varredura olha lá sumiu haha tem neguinho que vai queimar o neurônio peraí eu tava vendo o negócio 3 sumiu que negócio é isso olha só me meio parceiro isso aqui é alvo em movimento ou seja o cara está ele tá andando no terreno aqui ó aqui tá um exemplo bem claro ó a minha esquerda tá mais alto a minha direita tá mais baixo é por isso que eu gosto dessa área aqui do cálcaso que a elevação aqui não é tão alta a inclinação aqui é pequena dá para você simular de boa agora imagina essa situação no ambiente vamos dizer assim no deserto não diria que é o deserto é uma coisa peculiar né a maioria das vezes é plano mas imagina se for no mapa por exemplo da das mariana ou no mapa que o pessoal tá dizendo aí que vai sair que lá no afeganistão rapaz como é que eu faço rastreamento com esse aqui lá no afegue no mapa do afeganistão nós vamos ver dia 10 né não é bobo mas a ideia era mostrar esse aqui pessoal essa escala de inclinação essa escala de inclinação ela é bem sensível eu acho que ele tá descendo peraí vou descer o radar para a escala normal dele olha lá sumiu olha lá sumiu vou subir só um pontinho só uma inclinação olha lá peraí onde ele tá aí já tá voltando então até aqui na árvore eu tava simulando aqui ele fica visível passou daqui tia parceiro e aí você tem que quebrar a cabeça e o pessoal tava falando que você tem que fazer bom eu estou a quantos pés 300 pés deixa eu me dar um zoom aqui que eu tô na pausa aqui ó isso aqui ó isso aqui é o que eu tô vendo na verdade aqui a árvore aqui ó onde eu tô com o mouse aqui ó e ele sai daqui que a área mais alta e desce para cá só que aqui embaixo é aqui não dá para ver filho eu acredito que tem outra inclinação aqui é por isso que ele some do radar o pessoal tá falando ah eu tô vendo tá visível mas o radar não vê ah não vê não meu filho dá um jeitinho aí sobe e desce vira para a esquerda vira para a direita o radar não vai resolver tudo não e o Matt Egan ele não é bobo ó esse aqui é esse aqui funciona ele não explicou como funciona ele falou que o que que era isso que é uma escala de elevação do radar ou seja para cima e para baixo eu se vocês olharem no vídeo anterior eu fiz uma simulação do radar escaneando para a direita e para a esquerda essa escala aqui faz ele subir para cima e subir para baixo se é que pode se dizer assim analfabeto mesmo né a escala para cima e para baixo então quando ele sumir aqui porque a elevação do terreno e tá mascarando ele então você tem de mudar de posição o pessoal vem daquela cabecinha de jato jato tá lá em cima então ele sempre vai estar vendo o que tá embaixo aqui não no apache é tudo da cama pessoal aqui nós tem que ser zen você chega no lugar liga o radar não achou vira para a esquerda vira para a direita vai para frente vai para trás sobe e desce até localizar não é só ligar o radar o problema que o Matt Egan fez o seguinte ele mostrou os vídeos desse sistema aqui na maneira mais fácil possível e se não me engano ele fez os testes lá no mapa da Europa se não me engano aquele mapa velho lá e o terreno lá é plano agora que eu tô lembrando na maioria dos vídeos ele fez lá o Matt Egan é mala vi e como o terreno lá não é propício para isso aqui então aqui ó se ele tivesse vindo para cá ele ia quebrar a cabeça para montar um vídeo para vocês aqui é a realidade da vida pessoal quando você chegar aqui você vai ver essa diferença você tá vendo o terreno lá ó tem elevações elevações então o radar uma hora vai ver outra hora não vai ver eu estou fazendo aqui no modo c depois eu vou fazer no modo estático para ver se eu travo ele se bem que não precisa né eu já fiz um vídeo mas eu vou fazer outro só vou dar meu tirinho aqui porque já foi 18 minutos nossa senhora peraí pessoal só sair da pausa aqui vai dar pausa deixa eu só ligar o armamento rapidinho aqui vou dar meu tirinho que eu não sou bobo né liguei beleza como eu expliquei ó você pode mudar o alvo olha lá vou disparar destravei Hellfire subindo antes que ele some dali se eu não me engano ele some do meio para a esquerda aqui mas como ele tá travado a mais ou menos sete pontos alguma coisa de boa vai pegar ele de boa espero eu Hellfire subindo já trocou por dois subindo beleza vai criança vai vai olha lá ó ele aqui no mouse ó sobe sobe depois desce a contagem aqui 18 15 12 10 deixa eu olhar ele lá para vocês ops esse aqui é um olha ele fazendo a curva esse aqui é o outro espero eu a outra vai atingir lá no primeiro ó vai atingir lá no primeiro agora agora pegou ao segundo ao segundo ao segundo e se você observar aqui ó ele parou de movimentar e esse x verde significa que o misto foi disparado nessas coordenadas se destruiu não sei parceiro mas se você for esperto olha no horizonte onde tem fumaça tem fogo e aí desce é nós na casa ali ó sete quilômetros se você não enxergar uma fumaça daquela ali a sete quilômetros tá danado aqui é sem zoom pessoal a ideia era fazer esse teste aqui no esquema de prioridade alvos móveis a oito quilômetros se bem que tive de tive de fazer um gato ali sete ponto sete esse piloto ali quando ele tá ali ele demora a parar filho e o certo é parar devagarzinho só que eu tinha de mostrar essa distância aqui essa parte da aqui eu vou mudar aqui pra vocês verem ó quer ver? ah ele fica salvo ali eu não sabia disso não peraí deixa eu descer mais a antena ah isso é muito interessante interessante eu achei que ele sumia ele ainda tá travado aqui ó o outro acabou de explodir agora deixa eu subir a antena aqui um dois três então vou voltar pro normal normal é aqui ó o normal é aqui ó observe que ele tá parado não era um alvo móvel ó porque que ele tá parado faz o seguinte ó peraí deixa eu ver se eu faço um esquema já que o vídeo ficou longo vou aproveitar peraí e aí ele pega pega mais não né devia ser antes né ah isso é interessante do jeito que tá aqui só se eu colocar o sensor aqui em cima do jeito que tá aqui só se eu colocar o sensor aqui em cima não vou colocar não porque o vídeo vai ficar logo ah não aqui dá pra ver no tarde aqui peraí e aí eu acho eu quase jurei que ele ia gerar umas coordenadas ali eu só não sei porque que ele não fez ele ainda tá mostrando o alvo ali peraí deixa eu desligar o radar ligar no radar ah lá sumiu foi isso que eu queria saber mesmo sumiu deixa eu voltar a antena aqui ah lá ó não tem algo foi destruída rapaz esse que é bom e o que eu fiz aqui acabei de descobrir como é que eu faço para saber o seu alvo foi destruído vão saber mais é isso aqui é gato né pessoal vamos voltar para o normal beleza deixa eu aproveitar aqui deixa eu mudar essa tela aqui peraí deixa eu trocar de mão aqui peraí deixa eu dar um zoom já que o vídeo ficou longo mesmo faz diferença não ali ó alvo destruído deixa eu dar outro zoom só trocar uma câmera aqui olha lá deixa eu testar um negócio aqui só para saber que distância que ele tá deixa eu ver se ele é interessante não trava alvo morto não eco 7.6 7.6 7.6 7.6 é 8 quilômetros vai não trava alvo morto não porque tem nada a ver né aqui eu tô tentando travar o alvo tá fazer o que é que eles tem queimando ali fica difícil também né tava não mas o laser tá voa o 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 vídeo pessoal, foi interessante 24 minutos, nossa senhora, é como eu falei, fazer vídeo do Apache do F-15 aqui, tá complicado então, passamos pela elevação da antena do radar atacando alvos móveis, eu vou tentar aproveitar essa missão aqui, eu vou colocar outros alvos, numa distância de 6 quilômetros e ver se ele rastreia os dois vamos ver se ele mostra os dois naquele esquema pessoal, o Youtube tá pedindo pra vocês assinar o canal pra ver se o canal cresce, se não ele não divulga os meus vídeos pessoal vocês tem de assinar o canal o Youtube pede, ó, pede pro pessoal assinar o canal, se não tá difícil tem de assinar o canal se não é, eu divulgo seus vídeos parceiro falou pessoal, não esquece de dar o joinha não, se não gostou pode dar o dislike, não tem problema não, desce a sua hoje, H64D fazendo mais um vídeo aqui do FCR radar de controle de fogo radar de alguma coisa valeu pessoal, fui ó, não esquece de assinar o canal assina o canal aí pessoal só clicar aí embaixo aí, ó escreva além de escrever você tem de clicar na setinha lá pra receber todas as notificações pessoal valeu, fui tá bom tchau 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 Obrigado.